A Sabrina Aguiar tá me chamando, tem informações direto da BR-280, no norte do estado, tem caminhoneiro parado por aí também, né Sabrina? Boa tarde, tem bastante caminhoneiro parado, viu? Nós estamos aqui na BR-280, que liga até São Francisco do Sul, e é um município importante, porque estamos falando de uma cidade portuária. Nesse momento, são cerca de 1.500 caminhoneiros parados. Eu conversei com alguns aqui, que relataram que a carga tá tudo aqui, parado. A gente observa aí, ó, bobinas de aço, tem inclusive cargas perecíveis, carne, alimentos, nada sai daqui. Inclusive soja, que aqui no Porto de São Francisco do Sul é transportada muita soja, há também carga parada neste momento. Desde segunda-feira, às 4 horas da tarde, eles estão aqui parados, aguardam até uma união de forças, porque eles aguardam doações, algumas empresas que atuam na área de transporte estão ajudando, porque são caminhoneiros de todo o país que estão aqui parados. E aí os reflexos começam a acontecer, como no resto do estado também e no país, né? Um dos principais é a falta de combustível. No Planalto Norte, cidades como Mafra, já há quase zero disponibilidade de combustível. Em São Francisco do Sul, também acabou, não há mais combustível. E já que a gente está falando de combustível, o preço acaba sendo abusivo em algumas situações. Aqui na região, alguns pontos estão sendo relatados, e aí o PROCON está atuando nesse sentido. Mas hoje, de forma especial, que tal encontrar o litro do combustível, o litro da gasolina, a R$ 2,31? Pois é, a gente está falando do Dia Nacional Sem Imposto de Conscientização. E uma ação em Joinville justamente veio nesse sentido. 150 senhas foram distribuídas, já encerradas, tinha fila desde ontem. Muitas pessoas que foram procurar, então, esse preço a R$ 2,31 para justamente alertar o quanto, a carga de imposto que vem em um produto como é a gasolina. E aí, durante o dia, também outros serviços disponibilizados, viu? A gente está falando até de pizza, que vai ser vendida sem imposto. Também outros produtos, como um carro de luxo, que vai ser comercializado sem imposto. Para quem pode pagar, né, Polito? É a chance de poder comprar um carro, então, sem o imposto. É um apenas que está sendo disponibilizado. E aí, um dia, então, para conscientizar sobre a questão da carga tributária, onde justamente a gente acompanha aqui ao vivo, há o manifesto, quarto dia de paralisação no norte do estado, os reflexos que também já são sentidos. Você observou ali que acontece muita buzina, né? Porque há, inclusive, placas, eles convidam para quem passa, os motoristas buzinem. E só um alerta, viu? Carros leves que passam com carga dentro, não passam. Eles são convidados a parar, a irem ali para o pátio do posto, logo aqui. Eu volto com você, Polito. Obrigado, Sabrina. Trazendo informações direto do norte do estado, da 280. Estamos pagando a conta, né? Reflexos não só da corrupção, mas de uma gestão falha que acontece há muitos anos lá em Brasília. Deixa eu puxar o assunto e conversar com o Luiz Carlos Prats ao vivo. Já, já, Janine Alves volta. Prats, está difícil. Aí, o presidente da Petrobras demorou uma lentidão absurda para tomar uma decisão. Comandou Minas Energia, Casa Civil, já foi ministro da Fazenda, engenheiro conceituado, mas estava a passos lentos, né, Prats? Sim, mas também, Polito, herdou uma carga pesada. Carga pesada, os caminhoneiros. A Janine falou tecnicamente da questão, eu prefiro o psicológico, o social. Essa paralisação dos caminhoneiros, que, vírgula, paradoxalmente, a paralisação de um segmento forte do operariado brasileiro, este operariado pode acabar, por vias transversas, na contramão, significar um Brasil melhor para aqueles que estão na intelectualidade das interpretações. Interessante isso. O operário abrindo o caminho para um Brasil melhor para todos nós. Agora, e as consequências imediatas? Estamos diante de uma histeria. Vai faltar isso, vai faltar aquilo, vai faltar aquele outro. Esta histeria não ajuda. As pessoas passam a ver um problema que ainda não existe. Talvez nem exista futuramente. A coisa se resolva até o fim da tarde. De qualquer maneira, estamos numa encrenca social. Com dificuldades de sair de casa, com medo de ir e não poder retornar por falta de gasolina, por falta de combustível. Já escolas vão parar e não sei mais o quê. O medicamento não está chegando aos hospitais. O alimento também não. Toda a sociedade é afetada pela paralisação dos caminhoneiros. Temos recursos hídricos, aquáticos para um transporte mais ativo. Não é usado no Brasil, minimamente. O ferroviário não existe. Dependemos do transporte rodoviário. E este está parado. Parado o transporte rodoviário, o Brasil para. Ainda não parou. Pode parar. Mas eu fico me perguntando e coçando o queixo. E o que vai acontecer para que tudo seja retomado se não houver uma solução imediata para um problema que já está indo além do devido?